Continuando a nossa série de vídeos com itens de melhores custo-benefício do mercado para o mundo gamer, hoje trazemos uma lista com 5 celulares bons e baratos até R$ 700. No último vídeo, falamos sobre top 5 celulares até R$ 600. Você pode conferir o mesmo clicando no card que está aparecendo no canto superior direito da tela. Vale ressaltar que os celulares desta lista não performam muito bem com jogos pesados. Então, fique atento e caso queira jogar os últimos jogos da geração, confira nossos vídeos sobre celulares de outras faixas de preço aqui no canal. É importante lembrar que os preços que mostraremos são os vigentes na produção do vídeo e podem mudar de acordo com promoções e outros fatores. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que assim como você têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você acaba de paraquedas, eu sou o P.G. Plano e você está na Parada do Cell Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P. Indica! Abrindo a nossa lista, temos o G2 da Multilaser. Esse celular conta com um display de 6.1 polegadas, padrão para faixa de preço. Sua memória interna é bem aceitável, com 32 GB expansíveis. O processador é de 8 núcleos com 1.4 GHz. O chipset é um Unisoc e a GPU, uma IMG 8322. De memória RAM, temos bons 2 GB de RAM, bem aceitável para faixa de preço. A câmera é de 8 megapixels e a bateria é de 3.000 mAh. Na quarta colocação, temos um celular da Nokia, o C20. Ele tem uma tela tech grande, de 6.52 polegadas, o que faz a resolução também ser maior, com 1.600 x 720 pixels. O processador é um de 8 núcleos e possui 1.4 GHz com a chipset Unisoc e a GPU IMG 8322. Iguais a do celular anterior, né? Sua RAM, porém, é de apenas 1 GB. A câmera é de 5 megapixels e a bateria é de 3.000 mAh. Chegando ao primeiro degrau do pódio da nossa lista, temos um celular da Samsung, o Galaxy A03 Core. Esse celular tem uma tela boa em questão de tamanho, com 6.5 polegadas, sendo 1.600 x 720 pixels de resolução. Processador, chipset e GPU são exatamente os mesmos dos itens citados anteriormente. Sua RAM, porém, é um pouco melhor, com 2 GB. Sua câmera é de 8 megapixels, enquanto a bateria é o carro-chefe do aparelho, com incríveis 5.000 mAh. Em segundo lugar na nossa lista, aparece o E6i, da Motorola. Seu display é ok, com 6.1 polegadas, sendo 1.560 x 720 pixels de resolução. O processador é o padrão para a faixa do preço. 8 núcleos com 1.4 GHz, além de 2 GB de RAM. O Moto E6i também conta com chipset Unisoc e uma GPU IMG 8322. Ambos padrão para o preço. A câmera é de 13 megapixels e a bateria conta com 3.000 mAh. O primeiro celular da nossa lista é o Redmi 9A, da Xiaomi. Sua tela é uma das maiores da lista, com 6.53 polegadas. O processador é o melhor entre os 5 já citados, com 8 núcleos e 1.8 GHz. O chipset é um Helio G25 MediaTek e a GPU, uma PowerVR GE8320. Contando ainda com um bom de 2 GB de RAM. Para fechar, a câmera é de 13 megapixels, com uma bateria de 5.000 mAh. E assim fechamos a nossa lista dos 5 melhores celulares até R$ 700. Vale lembrar que os preços mostrados eram disponíveis no momento da pesquisa do vídeo. Caso você não encontre os mesmos preços, vale a pena esperar uma promoção como a Black Friday. Muito obrigado a todos e até o próximo P-Indica!